Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse programa, senhoras e senhores já sabem, é um programa de utilidade pública que a nossa TVE oferece todos os dias a vocês. A partir das 18 horas nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. A gente está sempre aqui para resolver ou tentar resolver as dúvidas de vocês. E para isso nós estamos em casa e o nosso convidado está na casa dele para responder as perguntas de vocês que nos chegaram durante a semana. Está bem? Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é esse que a gente vai colocar na tela aí, já está na tela, consumidorempauta.com.br, para o nosso WhatsApp, que é 51-985-946-773. Ou então vocês podem assistir esse programa ao vivo no Facebook e também no YouTube. O YouTube demora às vezes um dia, dois dias e o programa estará lá. E você pode ver todos os programas do Consumidor em Pauta no YouTube. Você pode também ver esse programa aqui, a repetição dele é amanhã às 7h15 da manhã. Você pode tirar todas as suas dúvidas assistindo o programa novamente, se é que ficou com alguma dúvida. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, esse fundador do programa, que é o Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Não, você também é o responsável pela fundação desse programa lá em 2004. Nós somos um pouquinho antigos, mas com muita saúde. É verdade, é verdade. Eu estava mexendo com o Dr. Santini, que a esposa dele entende mais do que ele, do computador ali. Ela que estava mexendo nos botões e fazendo que ficasse tudo certo. Mas é uma boa... Sempre está atrás de um grande homem, não é, Dr. Santini? Diz que qualquer pessoa inteligente se assessora de pessoas mais inteligentes do que o titular. Com certeza, com certeza absoluta. É que eu que o digo. Bem, Dr. Santini, nós temos várias e várias perguntas aqui, e nós vamos fazer as perguntas para que os nossos telespectadores não acabem reclamando lá no Procon, porque nós estamos fazendo propaganda enganosa aqui. A primeira pergunta é da dona Classi, que mora em Santa Rosa. E ela diz o seguinte, Estou devendo em uma determinada loja da minha cidade. E toda semana, eles mandam um cobrador em minha casa. E eu me sinto muito constrangido, já que os vizinhos ouvem tudo. E ela quer saber, Dr. Santini, se essa atitude da loja está correta. Não, dona Clissi, antes de responder a pergunta da dona Clissi, eu tenho que mandar um abraço especial para o Nelson, que é um assíduo espectador do nosso programa como um todo, não só do consumidor, e que trabalha na Parrigia del Sul. E eu estive lá há poucos dias e ele rasgada o elogio. Mas vamos lá, dona Clissi. Muito obrigado. Não, não pode, não pode, não pode fazer qualquer ação ou ameaça ou criar qualquer constrangimento à devedora. Então, é o seguinte, muito menos ir na sua casa falando alto, etc., chamando a atenção dos vizinhos. Isso é constrangimento. Isto é uma prática abusiva e merece uma ação imediata. A senhora tem testemunha e eu recomendo, dona Clissi, imediatamente entrar com uma ação no Juizado Especial de Santa Rosa, a nossa querida Santa Rosa, a minha origem é Santa Rosa, e entrar com uma ação no Juizado Especial pedindo dano moral. Uma coisa é dever, a outra é cobrar administrativamente ou judicialmente de forma ética, legal e respeitosa. E ele não está fazendo isso. Então, a senhora entra contra o fornecedor, não contra esse cobrador, contra o fornecedor, porque ele deve ser um preposto, um contratado para fazer esse constrangimento. Então, entra isso aí e pede dano moral. E se tiver que também negociar dívida, inclui as duas coisas. Negociação de dívida por motivos de saúde financeira, que pode ter algum problema, e o juiz vai compor uma nova formulação para pagamento. E vai estabelecer, com certeza, uma multa e um valor por esse constrangimento criado, que não deveria nem ter iniciado. Então, é assim que se faz, dona Clissi. Faça isso aí imediatamente. Agora, tem que ter uma prova testemunhal, já que os vizinhos presenciam esse espetáculo que é condenável. Antigamente, isso aí me faz lembrar muito, e me lembrou também o pessoal aqui da produção, que me lembra muito os homens de vermelho. Vindo de vermelho, integralmente chegavam na casa das pessoas para cobrar. Isso aí depois foi considerado ilegal, não é, doutor Santini? É ilegal. Que coisa séria, né? Os homens de vermelho. Puxa vida, quantos problemas causaram para a população. A dona Regina mora aqui... Como, doutor Santini? É, digo, é falta de respeito ao principal aliado, que é o consumidor. Se não tiver consumidor, não tem negócio. Não tem empresa. Então, tem que tratar com dignidade. A dona Regina, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu filho comprou uma mercadoria por internet, fez em 12 parcelas, mas ele resolveu, devolveu, e disseram para ele que em 48 horas iam devolver. Mas não retiraram do cartão os descontos, iam devolver o dinheiro dele. Como poderíamos proceder para o ressarcimento, doutor Santini? Bom, dona Regina, provavelmente ela fez a devolução dentro do prazo legal de arrependimento, que é sete dias depois da gente receber o produto, quando é feito fora do estabelecimento comercial, ou pela internet, ou por qualquer tipo de site. Então, isto já está pacificado. Eles receberam. E o que o fornecedor deveria ter feito? Deveria ter feito imediatamente comunicar à administradora do cartão de crédito, dizendo que aquela compra foi nula, quer dizer, anulada. E, consequentemente, o consumidor que colocou lá o cartão de crédito para fazer os pagamentos, deveria ter zerado essa pendência. O que a dona Regina deve fazer? Provavelmente ela comunicou a devolução do produto, ela tem prova disso aí, por e-mail, por WhatsApp, etc. Ela comunica agora à administradora do cartão de crédito, imediatamente, dizendo que essa compra foi anulada, porque houve a devolução do produto dentro do prazo legal, e pede o ressarcimento, aliás, o cancelamento dessa compra. E é certo que a administradora vai acatar, porque ela acata a demanda do titular do cartão de crédito. E se caso ela já entrou na fatura vincenda a primeira prestação, a própria administradora vai fazer o estorno desse valor na fatura subsequente. Então, dona Regina, faça isso aí, e também, como segurança, ou como um plano B, comunica novamente, por escrito, por qualquer mensagem aí, o e-mail, ao fornecedor que não fez esse cancelamento dessa compra junto ao administrador do cartão de crédito. Mas eu acredito, já aconteceu comigo, quando tu entra em contato com a administradora do cartão de crédito, anuncia isso aí, fica com o protocolo, e matou a questão. Não tem nenhum risco de não ter sucesso nessa ação. Tem uma telespectadora anônima que diz assim, assisto sempre esse maravilhoso programa. Nunca perco o programa, porque ele nos ensina muito. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado. Em meu nome, em nome de toda a equipe da TVE, e toda a equipe de parceiros nossos aqui do programa. Muito obrigado pela sua homenagem que faz o nosso programa. Faço a pergunta, porque as lojas colocam sempre os valores com 99 centavos. Se não existe mais moedas de um centavo para troco, quanto ganham no mês de um em um? E ela quer saber se isso aqui não seria ilegal, doutor Santini. Olha, a nossa consumidora, primeiro agradecimento aos elogios ao programa, o mérito é de toda a equipe, e nós estamos aqui exatamente para criar uma sociedade, ou melhorar a sociedade que nós possuímos, dentro de um estilo de respeito entre pessoas, entre consumidor e fornecedor. Agora, quanto preço terminar em 99 centavos é legal. A nossa política econômica é de liberdade de valores, de preços e, enfim, é legal. Agora, o que não é legal, nossa consumidora, é eles não terem nenhum respeito de oferecer, dizer que falta um centavo. Não, um centavo existe. Eu já fiz em fila, fico parado para ser educado. E aí ela vai perguntar o que é que houve? Eu digo, não, está faltando um centavo. Normalmente, isto é cultural, os detrás da fila vão dizer que a gente é mesquinho, mas é um direito meu de receber um centavo. Se faltar um centavo, é o direito meu de pagar um centavo, como um complemento daquela compra. Então, nossa consumidora, quanto ser 2,99, 5,99, isso é legal. O que não é legal, eles não devolveram o troco, mesmo que seja um centavo. E você tem toda a razão. Se passar 100 mil contas de 99 centavos e não devolver, faz o cálculo aí de quanto dá no fim de dia lucro ao fornecedor. O que é que tem que fazer? Exigir teu direito. Fica parada e diz, olha, eu preciso de um centavo. Ou na outra vez, você paga um centavo a menos. Eu diria o seguinte, não tem um centavo, dá uma bala. Tu faz um mimo, o cara não aceita. Tudo bem. Então, na próxima, por exemplo, tem um submercado aí que é muito elegante, todo mundo conhece, em Porto Alegre. Quando é? Ele já bota no encerramento da conta. Quando tu paga, não um cartão, mas em dinheiro, por exemplo, dá 23 reais e 53 centavos. Ele cobra 50 centavos. Até 4 centavos, ele sempre diminui a favor do consumidor. Eles estão perdendo, mas é extremamente elegante. Sabe que uma vez tinha um supermercado perto de uma casa onde eu morava, aqui na Rua Love Village, em Porto Alegre, eu era bem jovem ainda, e o meu irmão, que toda vez que comprava lá no supermercado, o cara dava uma caixinha de fóssil de troco para ele. Ele foi juntando todas as caixinhas de fóssil, juntou, 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 até fazer 10 reais, vamos dizer, no caso. Eu não sei quanto é que era. Mas ele pegou e foi lá e disse, quanto é que é isso aqui? Ele pegou e entregou todas as caixinhas de fóssil para o cara. Casualmente, o que é isso? O senhor não me dá de troco? Isso aqui é o correspondente a esse valor aí. O cara nunca mais deu caixinha de fóssil para ele. É, tem que fazer isso aí. Não é isso. Muito bom. Doutor Santini, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta, é bem rápido. Vai e vai. Vem. Esse programa é o Consumidor em Pauta. E você está assistindo aqui na TVE, porque esse programa vai ao ar diariamente a partir das 6 horas da tarde. Hoje eu estou conversando com o doutor Santini sobre o direito do consumidor. E eu estou fazendo as perguntas para ele que vocês nos mandaram. A próxima é da dona Mariana, que mora em São Francisco de Paula. Ela diz o seguinte. Meu pai é idoso, funcionário aposentado do Estado. Assinou a Zero Hora, que é um jornal famoso aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos. Há pouco tempo tirou um extrato e, para sua surpresa, o valor da assinatura já está em torno de R$ 190,00. Solicitou o cancelamento e ficou mais de uma hora para conseguir registrar o pedido de cancelamento. Só que continua recebendo o jornal em casa, debitando de sua conta corrente. e ele quer saber como proceder nesse caso, doutor Santini. Bom, Mariana, orienta seu pai ou você ajuda seu pai. Tu tem três ações aí que você deve fazer. Se vocês fizeram o cancelamento e têm registro, imediatamente, se tem o registro, o protocolo, enfim, ou tem gravação, aliás, se foi por gravação, eles têm a obrigação de mandar a cópia, vai ao banco e cancela o débito na conta do seu pai. Isso é a primeira coisa. Bom, feito isso aí, se tu não tem registro, primeiro cancela o débito na cópia. E aí você liga de novo para Zero Hora, mas pede a opção de ouvidoria. Ouvidoria. E aí reclama exatamente essa tua colocação, reclama que foi feito e que você não deseja mais continuar, até por opção própria. Não precisa dar motivo nenhum se é saúde financeira ou não. Não quero mais a Zero Hora. Ponto. E a partir daí não paga mais nada. Aliás, e se você debitou um mês depois do cancelamento, perde a devolução em dobro. Esse é o direito que você tem. Então, está aí o caminho. Cancela o débito em conta e entra em contato de novo com a Zero Hora. E se tu tem o registro que cancelou a primeira vez, não precisa fazer nada. E se tu descontar uma prestação depois do cancelamento, aí sim. Aí você pode ir em São Francisco de Paulo. aliás, fala com a ouvidoria para eles devolverem esse valor em dobro. Normalmente, eles não devolvem. Mas se for só o valor pago e se atender a tua expectativa, pode. Caso contrário, você procura um juizado especial aí do São Francisco de Paulo para ter a devolução em dobro do valor descontado. Tem uma telespectadora anônima aqui, doutor Santini, que diz o seguinte. Fiz uma compra através de um site de uma loja em Canoas. A compra foi aprovada no dia 10 de setembro. Paguei por boleto PagSeguro. Entrei em contato com o site por imagem e e-mail pedindo o código do rasteio do correio do produto. Fui ignorada. Não me deram retorno. Não consegui cadastrar meu e-mail no PagSeguro para reclamar. através dos sites Procon de Canoas só represental para reclamar, mas não só da cidade. E ela quer saber o seguinte. O que é que ela faz? Se ela vai ficar no prejuízo, onde recorrer? Estou acreditando que empresas de má fé saem lucrando. Abraço de sua fã. Muito obrigado. Bom, essa anônima aí, eu não sei se ela fez a compra para um site, num site de Canoas. Se ela não é moradora de Canoas, ela não vai fazer a reclamação no Procon de Canoas. Se ela mora em Canoas, ela tem que fazer no Procon de Canoas. Aí, se ela é moradora do Rio Grande do Sul, em município que não tenha Procon, sempre a gente procura o Procon do domicílio do consumidor. Então, se na cidade dela, se ela é de Canoas, tem que ser Canoas. Se for uma cidade que não tem Procon, é o Procon estadual. Mas ela está com dificuldade, porque não atende presencial, etc. Pode ser que agora, com o final da pandemia, eu em ritmo de finalizar a pandemia, eles voltam a atender presencialmente. Mas ela pode e deve comunicar, e isso é importante, tem um meio dela comunicar o fornecedor que não entregou e dizendo que ela vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavra é chave contra esse site e contra o fornecedor que não entregou o produto. E aí ela pode pedir, inclusive, uma devolução em dobro, já que ela não recebeu, e também solicitar dano moral, porque ela está tendo constrangimento, ela está tendo perda de tempo, e ela quer o produto, e o produto não chega. E ela fez o pagamento. Ela tem que provar que o pagamento foi feito, e que não houve devolução daquele valor que ela pagou. Então, eu acho que é esse o caminho. A dona Eliane, que mora na cidade de Canoas, ela comprou um objeto por um site em julho. O produto era importado, mas eu não sabia. Agora, em setembro, segundo o código de rastreamento que me enviaram, verifiquei que o produto não foi entregue e está retornando ao destino. Fui ao correio para tentar receber o produto e me disseram que não podem fazer nada. Enviei vários e-mails à empresa, mas só me respondem com o código de rastreamento. O telefone que tem no site não consigo contato. Depois de tanto tempo e sem receber o produto, quero o meu dinheiro de volta. E eu quero saber como faço, diz a dona Eliane. Olha, Eliane, eu acho que a resposta da Eliane é a mesma da Regina, de Porto Alegre. A Eliane de Canoas, ela comprou, pagou. O produto foi enviado, através, porque ela teve o código de rastreamento, e o correio informou que está voltando para a origem. Bom, então, o seguinte, ela entra em contato com a administradora do cartão, você foi com o cartão, ou foi, não sei se foi com o boleto, não recordo, mas se foi com o cartão, ela tem uma alternativa aí de garantir, pelo menos, a não cobrança. Como? Comunicando que esse produto não chegou, não precisa dar detalhes, não chegou, e ela quer cancelar a compra. A administradora vai dizer o seguinte, ah, já foi descontado, tudo bem, só que eles vão acreditar esse valor na fatura subsequente. Então, é esse caso. Se não tiver como fazer isso com a administradora, ela vai ter que denunciar o site e denunciar o fornecedor. Aí, no Procon, de Canoas, para ficar registrado essas duas empresas, e ela pode buscar aí essa devolução, através também do juizado especial. Uma coisa não anula, a outra. Então, ela pode agir das duas formas, não tem custo nenhum, só que vai dedicar um pouquinho de tempo, e de paciência para rever. Mas eu acredito que a primeira alternativa com a administradora do cartão, se ela pagou com o cartão, ela vai ter sucesso. Bom, como as perguntas são muito extensas, hoje eu pergunto para a produção, se eu ainda tenho tempo de fazer mais ou menos para o cartão. Lamentavelmente, não temos mais tempo, doutor Gentili, porque as perguntas realmente foram longas hoje, a gente teve uma série de perguntas e conversou um pouco antes do começo do programa também, mas eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Afinal de contas, faz pouco tempo que a gente está junto, não é, doutor Santini? Então, 13, 14 anos. A recíproca é verdadeira. Sempre é muito prazeroso estar com vocês e principalmente respondendo as perguntas e orientando nossos consumidores que nos mantêm em alto nível nesse programa que é muito respeitado. Muito obrigado, doutor Santini. Lembrando que nessa terça-feira eu estarei aqui de volta às 6 horas da tarde para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!